Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tudo de volta com mais um vídeo de Clash of Cones no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito o meu brother no Garotena ou se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo seguinte meus amigos 16º episódio da nossa série do zero, série que eu comecei há exatamente 63 dias, é isso mesmo, 63 dias eu comecei esta vila do zero pra mostrar pra vocês que agora o up no Clash of Cones está bem rápido, sinceramente eu esperava que fosse um pouquinho mais rápido pelo menos uns 45 dias, mas 60 dias aqui chegar no centro de vila nível 8 provavelmente é um recorde já que antigamente não tinha as facilidades que nós temos hoje, lembrando pra vocês que eu fiz isso aqui sem gemar, sem colocar dinheiro no jogo sem gastar um centavo só conseguindo essas gemas através aqui, recolher gemas, tirar aqui esses obstáculos e etc fazer também as conquistas, deve ter conquista aqui em algum lugar, tem conquista aqui também desse jeito aqui a gente conseguiu essas gemas que nós temos se você quiser ver os outros episódios da série, tem uma playlist aqui com todos os episódios tem várias dicas interessantes pra vocês, então é só você pegar aqui nos cards a playlist e assistir os vídeos porque são dicas aí que vão te ajudar bastante no seu up, beleza? agora meus amigos estamos aqui ó, centro de vila nível 8, maior e melhor que nos deu gemas também aqui ó 20 geminhas aqui, vamos pegar mais gemas aqui ó já chegamos aqui na casa das mil gemas cara, 1061 gemas vamos fazer umas paradinhas aqui eu sempre faço isso aqui ó, tirar essas coisinhas a gente tá com 4 construtores, precisa aqui de outro construtor por isso que eu estou juntando estas gemas aqui que vocês estão vendo e a gente chegou aqui no centro de vila nível 8 cara, no centro de vila nível 8 você tem algumas possibilidades centro de vila nível 8 é interessante pra você que tá começando aqui no Clash of Plans porque é onde você começa a ter mais estratégias de ataque o centro de vila nível 9 é onde realmente tudo acontece mas no centro de vila nível 8 você consegue algumas paradinhas aqui que te ajudam bastante, beleza? deixa eu só terminar de pegar aqui faltam dois obstáculos pra gente tirar tirando esses dois obstáculos aqui a gente já dois, acho que são três, um aqui e outro aqui, beleza aí o que a gente vai ver aqui, vamos ver o que tem pra gente construir no centro de vila nível 8 você não precisa se preocupar com as construções ainda porque você tem as construções aqui, defesas as defesas você pode colocar todas as defesas aqui não tem frescura de ficar ah não, essa defesa vai pesar muito na minha vila e etc primeira coisa que a gente vai fazer vamos colocar aqui bomba gigante a gente vem na loja colocar as armadilhas porque as armadilhas elas são construídas instantaneamente então fica mais fácil pra gente vamos lá, colocar aqui essas armadilhas primeiro colocamos as armadilhas aqui show de bola aí a gente vai aqui nas defesas pros muros esses muros aqui são interessantes pra gente deixa eu colocar pra cá não sei quantos muros que são então a gente vai incluindo alguns murinhos aqui vamos colocar muro colocar muro aqui nessa parada e muro vai ser interessante porque agora ficou bem fácil pra opar muro no nível 8 era muito difícil opar muro aqui no centro de vila nível 8 os muros de nível 8 obviamente mas agora eles custam metade do preço se você clicar aqui por exemplo deixa eu terminar de colocar esses muros aqui clica aqui e você vê que é 250 mil pra colocar um muro é muito barato meu brother é muito tranquilo fazer aqui esses muros então vai ser bem rápido pra gente colocar esses muros aqui tranquilo? vamos lá a gente vem aqui em recursos em recursos a gente tem aqui vamos colocar essa parada cadê você? tá aqui ó que é o depósito e vamos colocar um outro depósito aqui ó que é o depósito de ouro depois a gente atualiza esses depósitos aqui beleza? colocamos aqui os depósitos aí meus amigos deixa eu ver o que a gente tem mais aqui pra fazer vamos ver aqui a gente tem defesas defesas a gente tem essas defesinhas aqui que podem ser colocadas mas aí o que a gente vai fazer? vamos vir aqui ó vamos gastar um milhão aqui ó a gente gasta um milhão aqui beleza, já colocamos um construtor pra trabalhar nessa parada aqui ó gastando um milhão no laboratório a gente vem no exército o exército é interessante pra você utilizar por quê? porque a gente tem duas coisas que a gente precisa colocar quartel negro mais um quartel aqui pra facilitar obviamente o treinamento né dois dias de quartel negro então a gente vem aqui ó coloca quartel negro e a gente tem também a fábrica de feitiços só que eu não vou colocar a fábrica de feitiços agora não cara deixa eu ver as defesas aqui ó eu vou colocar essas defesas que são mais rapidinhas um minuto aqui ó então a gente coloca essa defesa aqui e deixa eu ver aqui mais outra defesa ó isso aqui oito horas cinco horas doze horas e dois dias e doze horas dois dias e doze horas tem mais alguma coisa pra cá a gente tem mais uma armadilha aqui mano ó não coloquei todas as armadilhas hein e aí ia passando as armadilhas aqui é importante pra caramba colocar essas armadilhas aqui tem a de esqueleto também vou colocar a de esqueleto aqui depois a gente mexe num layout e a gente vai vendo outras coisas aí pra fazer nessa vila mas por enquanto vai ficar tudo jogado aí pelos cantos mesmo a gente tem um construtor aqui né então a gente tá com um construtor trabalhando aqui a gente tá com outro construtor que vai terminar rapidinho aqui a gente já colocou um quartel pra cá e a gente precisa atualizar esses quartéis é um nível pra cada quartel normal e dois níveis pra quartel negro e isso no caso quartel que já tinha aqui que tá no nível 2 que vai até o nível 4 que a gente vai liberar aqui golem, valkyrie, etc aí o que que acontece meus amigos acampamento a gente não tem novo nível aqui e nem fábrica de feitiço cara isso é muito bom ó fábrica de feitiço a gente não tem um novo nível aqui e isso fica muito tranquilo velho isso é muito bom aí a gente tem a fábrica de feitiço sombrio pra colocar só que deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar que seja rápido hum ó nada disso aqui é rápido então vamos fazer o seguinte a gente vem aqui atualiza isso aqui é muito importante atualizou aqui ó colocou pra atualizar o laboratório já procura atualizar o castelo do clã cara olha só castelo do clã a gente deixa aqui pra atualizar também aonde que foi parar meu outro construtor tá aqui ó um dia e doze horas beleza então meus amigos vamos lá a gente precisa colocar aqui nas defesas olha só nas defesas a gente tem essas quatro defesas aqui e elas tem um tempo razoável cinco, oito, doze horas e dois dias e doze horas para serem colocadas custando dois milhões essa aqui e falando em elixir a gente tem aqui opa cadê tem no exército a gente tem a fábrica de feitiços sombrio que é muito importante então o que eu vou fazer meus amigos eu vou ter que colocar aqui ó fábrica de feitiços sombrio brother é isso mesmo fábrica de feitiços sombrio vou colocar ela aqui ó uma das coisas que a gente precisa ter então eu estou atualizando castelo de clã eu estou atualizando também laboratório coloquei para construir fábrica de feitiços sombrio e também aqui o quartel negro então a gente tem aqui um tempo interessante até essas construções finalizarem aí eu preciso colocar aqui ó no tesouro eu preciso colocar mais uma broca de elixir que é importantíssima colocar a broca de elixir aqui no exército a gente já não tem mais nada para fazer isso é muito bom cara muito, 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 muito bom e a gente tem as defesas que a gente vem colocando aos poucos a primeira defesa que eu vou colocar aqui vai ser essa torre de bombas é muito importante ter essa torre de bombas e essas outras defesas aqui a gente vai colocando com o tempo bem tranquilo porque em um dia que dá para a gente colocar praticamente todas essas defesas morteiro, torre do mago e tesla oculta olha só cara show de bola agora no centro de vila nível 8 meus amigos o que vai acontecer a gente vai conseguir aqui com mais facilidade no centro de vila nível 7 a gente também conseguiria mas a gente vai conseguir com mais facilidade passar aqui da liga cristal e quem sabe passar até da liga mestre lá também dependendo do que eu for fazer nessa vila por que meus amigos? porque aí vai ficar interessante para a gente conseguir pegar esse nosso quinto construtor então a gente vai precisar subir os níveis de liga para conseguir pegar obviamente ali essas geminhas e colocar logo aqui o nosso quinto construtor mas o mais importante realmente aqui é mostrar para vocês que está rápido velho está rápido não está tão rápido quanto eu esperava que estivesse mas já está rápido para caramba então a gente vai conseguir aqui em acho que uns 6 meses chegar no centro de vila nível 10 a gente tem 2 meses de série já 2 meses de série e a gente está aqui no centro de vila nível 8 eu acho que com 6 meses a gente vai conseguir chegar no centro de vila nível 10 espero que sim espero que sim para chegar no centro de vila nível 10 normalmente você demoraria ali mais ou menos um ano um ano e pouquinho então a gente conseguindo chegar aqui em 6 meses seria interessante não sei se a gente vai conseguir fazer isso mas a gente vai tentar então aqui a gente tem muita coisa para fazer meus amigos depois eu tenho que ver um layout depois que liberar um construtor eu vou atualizar esses muros aqui para a gente já deixar as coisas daquele jeito fazendo as coisas do jeito mais rápido possível atualizar esses muros focar no meu herói que isso é muito importante e agora no centro de vila nível 8 meus amigos a gente tem as possibilidades aumentadas porque a gente tem muito ataque em guerra que dá para fazer em centro de vila nível 8 eu vou trazer para vocês aqui lá no centro de vila nível 7 você tinha dragão e você tinha corredor básico é só isso não tem muito o que fazer aqui não aqui a gente tem variação de gol e variação de gol wipe variação de corredor com golem variação com lançador no castelo do canto tem um monte de variação aqui e a gente vai conseguir fazer isso para vocês inclusive eu tenho um outro centro de vila nível 8 que a gente vai começar a brincar com esses dois aqui nessa série com relação a ataques etc para mostrar para vocês como que funcionam as paradas no centro de vila nível 8 beleza então basicamente é isso meus amigos basicamente é isso chegamos no centro de vila nível 8 já colocamos aqui as principais construções para atualizar lembrando para vocês que a gente não tem nível em acampamento e em fábrica de feitiço por isso que eu não atualizei esses dois mas aqui as principais construções são o castelo do clã que vão me dar 5 unidades de espaço a mais aqui no castelo do clã e também aqui o laboratório que obviamente a gente vai utilizar para upar as nossas tropas e isso vai ser bem importante beleza então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço é isso aí fui tchau 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 tchau